E um caminhão do Corpo de Bombeiros atolou nas proximidades do Morro da Cruz, no sentido do Monte Serrá, precisou de ajuda para ser retirado de lá. O veículo ajudava em uma operação de vigilância contra furtos de fios, que estavam ocorrendo justamente durante a madrugada, mas na hora de arrancar, o veículo atolou na lama por conta da chuva que caiu durante todo o domingo, no final de semana, e aí para tirá-lo de lá teve que ser necessária muita ajuda.